Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias a respeito de três motoqueiros malucos, vamos dizer assim, né? Que foram detidos por policiais militares que receberam denúncias que eles estariam realizando diversas manobras na estrada de Vargem Alta, no distrito de São Pedro da Serba. Policiais, então, se dirigiram até a localidade onde os indivíduos foram flagrados pelos policiais realizando as manobras que colocam a vida deles em risco e também de terceiros. Policiais, então, acabaram com a farra no trânsito e no distrito de São Pedro da Serra, em Lumiar. Foram conduzidos até a centésima, aqui com a décima primeira DP, onde foi realizado o resíduo de ocorrência. Aí vocês vão me perguntar, e as mortes foram apreendidas e estão no pátio da Secretaria da Mobilidade Urbana, né? Vão tomar, no mínimo, um prejuízo econômico e também, naturalmente, vão responder processos administrativos referente às manobras arriscadas, podendo, inclusive, ser responsabilizados na Seara Penal, né? Vão pensar dez vezes antes de fazer M no trânsito. Lembrar-vos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Tchau, tchau.